Boas Pessoal! Sensindicals estamos aqui de volta para mais um vídeo E desta vez estamos aqui para o inicio de uma nova série No canal e no canal de toda a gente da DR Pessoal Mais uma série chamada PECANINHOUS! É, caralho Ó faz a dancinha, faz a dancinha Como é que se faz a dancinha? Pera, como é que é a dancinha? Pera Você nunca vai saber fazer a dancinha Eu não sei fazer a dancinha, meu! Eu não tenho nem o botão configurado ainda! É só BX Sabe, cara? Eu vou fazer a dancinha assim Ah, essa é boa! Essa é do funk Tchut, tchut, tchut Tchut, tchut Tchut, tchut, tchut Tchut, tchut Tchut Meu Deus do céu! Vamos só! Somos então aqui para mais uma série chamada PECANINHOUS E hoje vai iniciar esta série de modpack Onde basicamente nós temos como mod principal Este modpack tem como mod principal Warspawn Mas não só! Nós temos muitos e muitos modos E como vocês podem ver Nós somos todos de tamanho formiga Somos muito pequeninos E o objetivo da série é Mano, explorar tudo Conseguir tudo aquilo que nós conseguirmos E ser as maiores formigas As mais poderosas As mais, sei lá, tudo junto As mais ricas do baile As mais bonitas do mundo Ô Luís, e que modificação é que nós temos aqui? Diz Deixa eu te falar um negócio Eu também tenho uma! Eu também tenho! Olha aqui a minha! Olha! Ah mano! Caraca! Caraca! Eu tenho a dancinha com a espada Eu sei fazer a dancinha com a espada Eu sei fazer a dancinha com a espada Eu também sei! Olha aí! Não! A minha é mais fixe que a minha espada mexe! Espera aí! O Cásio! Tu já tá namorando? O Cásio! Eu já tô namorando já! Como assim? Como começou? Pessoal eu tô a namorar já Porque eu tô a gravar a intro Depois de ter gravado já o episódio Então vocês vão ver depois Eu já consegui estas coisinhas todas Mas basicamente Luís, explica aí quais são os mods principais aqui da série O que é que há? O que é que podemos fazer? Essas coisinhas assim Ah! Tem um milhão de mods pra gente fazer Coisa que não vai faltar Já vou falar desde agora aqui Coisa que não falta de jeito nenhum Nós temos mod de super-herói Nós temos mod de... De... É... Plantar minério Nós temos mod de acampamento De... De... Enderman louco Carro Temos magia também pelo que vi aqui E em todo tipo de coisa Tem coisa pra caramba pra gente fazer aqui Coisa pra caramba Isso é muito bom E como é óbvio Temos então aqui o nosso Warspawn Que acaba por ser o mod principal E é aquilo que nós nos vamos focar mais do que tudo Porque mano... Imaginem a quantidade de formigas que vai estar aqui A ADR inteira somos quantos? Somos pra aí os 20 né? Ou 15 ou sei lá Uma coisa assim de género Mano imagine... Imaginem 15 formigas a tentar lutar contra um The King Ou contra uma The Queen A The Queen A The Queen 15 formigas contra a The Queen O quanto de formigas aleatórias a tentar matar uma The Queen Eu quero ver mano Eu queria... Eu quero mesmo ver isso mano Vai ser muito engraçado Eu espero mesmo que vocês se divirtam com esta série E... Mano... Nos canais toda a gente está a rolar esta série Então vocês podem ver as visões de todo mundo agora na descrição A minha intro é diferente de todo mundo Porque todo mundo gravou uma intro a parte E eu estou a gravá-la depois porque eu vim tarde Português é diferente? Não... Porque ele é o diferentão Português é diferentão Não... Eu sou atrasado mesmo Eu sou atrasado então... Mano... Mas pronto pessoal Vamos lá então começar com esta série Vocês já vão ver mais ou menos o que é que vai acontecer E eu espero que vocês se divirtam E desde já deixem o vosso like E digam nos comentários se vocês querem que esta série continue, tá bom? Bora lá então Casio, Casio, Casio O Adriano mandou um recado Toma cuidado com o seu barraco Mano... Já? Ainda não começou a série? Caraças mano Já vai roubar? Que filha da mãe Mano... Se alguém me rouba Eu vou roubar o dobro E eu sou ladrão O Luís sabe... O Luís sabe que eu... Mano... Eu, o Luís e o Wolf Somos muito ladrões, mano Se nós queremos roubar Nós vamos roubar 3 casas Assim, pouco Mas pronto pessoal Vamos lá então com o episódio Espero que vocês se divirtam E deixem desde já o vosso like Se vocês querem que esta série continue, tá bom? Bora lá Ora bem pessoal Que comece então a nossa aventura Porque nós somos pecadinos agora Uhuhuhuhu Nós somos pequeninos E nós vamos andar por aí Não... Não vou estar a falar assim Durante a série inteira, tá? Como vocês viram pessoal Eu gravei a intro Por separado Do pessoal todo O pessoal todo Teve uma intro muito parecida Tipo, eles gravaram todos juntos Eu gravei uma intro Mais com o Luís E com o pessoal que ficou Depois Porque... Porque eu não consegui gravar com eles Porque... Eu cheguei depois deles terem gravado Então... Eu acabei por não poder gravar Mas como vocês viram Uhuh... Basicamente são... As regras são aquilo que nós dissemos No início pessoal Ai caraças Porquê que eu estou lá cá? Eu acho que é por causa da... Da quantidade de pessoas que estão aqui no server Como vocês podem ver Estão o Adriano Estão o Luís A Flokis O Rick O Ambu Uhuh... O... O... O Márcio E eu... Então mano... Nós podemos fazer qualquer tipo de coisas pessoal É... É uma série onde nós vamos poder explorar tudo mano Nós vamos poder explorar tudo Só que... Nós somos pequeninos Exatamente E nós vamos passar a ser... Nós somos formigas mano Nós somos umas formiguinhas Que nós temos que viver E fazer o nosso formigueiro E fazer a nossa... A nossa... A nossa casinha Uh... Fazer tudo aquilo que nós consigamos fazer E ele... O server... O server tá lá lá muito porque tá muita gente E o modpack é grande Então mano... Tem muita coisa mano Vai ter muita coisa pra fazer mano Vai ter muita coisa Tem Orspawn Nós estamos pequeninos Mano... Olhem só pessoal Olhem só a quantidade de páginas que tem mano Olhem só a quantidade de coisas que nós podemos fazer A quantidade de coisas que nós podemos encontrar Tem... Tem super heróis Tem tudo mano TEM TUDO TEM TUDO Mano... Sério... Há muito tempo que eu não me divertia tanto Eu não ficava tão empolgado para começar uma série multiplayer Mano... Há muito tempo que nós não trazíamos uma série multiplayer tipo em conjunto E uma série bem feita desta vez Uma série que vamos realmente gravar Sempre quando vocês gostarem Por favor digam nos comentários se vocês querem continuar a ver esta série aqui no canal E querem que nós continuemos realmente a série Tipo todos juntos A ADR inteira O grupo inteiro Se vocês querem que realmente o grupo faça este tipo de séries em conjunto Não só este tipo de séries mas também Séries de minigames etc... Mais vezes em conjunto e tal É sempre bom saber a vossa opinião É sempre bom saber se vocês querem realmente que nós continuemos a trazer coisas assim Aqui no Minecraft Para vocês se divertirem E também para nós nos divertirmos mais do que tudo Está aqui uma namorada Oi... Tudo bem senhora namorada? Será que eu posso conquistá-la com uma flor? AI! Já tem mentes aí! AI 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 Para onde é que eu vou? Olha tem sementes aqui Já posso fazer uma comidinha Espera aí Mano eu queria Eu queria Eu... 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 Oi? Olá Ovelha Tudo bem consigo? Espera eu tenho uma espada Eu tenho uma espada gigante Eu tenho uma espada gigante Mata! Mata matei Matei Vou matar as ovelhas todas Vou matar as ovelhas todas E eu quero lã Eu quero lãzinha Eu só estou a matar as ovelhas pela lã Desculpa ovelha Mas eu preciso de lã Tá bom? Obrigado Anda Pega na lã Pega na lã filha da mãe Pega nas coisas do chão Deixa de estar lagado Pronto Mata esta ovelha Mata Mata Eu acho que ela fugiu Não não fugiu Solta muito lagado mano Caraças O... O seu é que podia O seu não Podia... Espera aí eu vou pegar nestas florzinhas aqui Que eu vou tentar ver se eu consigo conquistar aquela... Aquela... Aquela musa Aquela... Aquela minha girlfriend Que ela me pode ajudar pessoal Ela pode me ajudar a combater os monstros do mal Os monstros do mal Os monstrinhos da selva Pera aí Caraças mano Tá muito lagado pessoal Tá muito lagado Tá? Tá muito lagado Mas isso vai ser só neste episódio Não se preocupem pessoal Não se preocupem que isso vai ser só neste episódio Por causa de estar tanta gente no server Então não se preocupem que isso acontece Ok deixa-me cá ver se isto funciona Anda cá Girlfriend Vem cá Vem cá Girlfriend Ah não está a funcionar mano Eu dropei uma... Ah mano... Só funciona com rosas Estou bem triste mano Estou bem triste mano Estou bem triste mano Que cocó Fogo Bom... Eu não posso fazer nada Aquilo que eu tenho em mente fazer É talvez transformar esta madeira Em madeira bruta Madeira bruta não Madeira wood planks Exatamente Eu já tenho então aqui material Para fazer então a minha crafting table Vamos fazer então aqui uma crafting table Eu já tenho material aqui para fazer uns sticks Que vai servir para fazer alguma picareta Alguma coisa assim do género Eu vou pegar aqui alguma madeira a mais Porque eu vou precisar também para fazer a cama E tal Isto vai custar Vai custar realmente Vai custar a partir a madeira Enquanto isso os monstros também vão estar a spawnar E como vocês podem ver Eu estou a partir 500 vezes a mesma madeira Mas isso é só neste episódio tá pessoal Porque no próximo episódio obviamente Já não vai estar toda a gente a gravar ao mesmo tempo Este episódio é que nós estamos a gravar todos ao mesmo tempo Realmente pelo inicio da série etc Para tipo começarmos a série E ser mais divertido tipo todos juntos e tal E termos feito a intro inicial que por acaso No meu canal não apareceu Mas vocês viram uma intro diferente no meu canal Então isso também é fixe Vocês viram uma intro diferente Com uma explicação diferente E uma coisa assim bem mais diferente Por assim dizer Então sei lá não sei Eu nem sei o que eu estou a dizer mais já Eu estou a tentar falar Porque eu estou a partir da mesma madeira 500 vezes Então eu estou a tentar tipo Falar outro tipo de coisas Para... Para... Não sei Não sei Onde é que eu estou? 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 Quem sou eu? Ai consigo Consigo sim Consigo sim Pera Vem cá Bob Ai! Não me mates mano Oh Bob Não me mates mano Não me mates Bob Eu estou a tentar ser teu amigo Eu estou a tentar matar-te que é para ver se eu ganho já uma armadura de diamante louca Loucona 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 Ai! Mano nossa senhora eu vou morrer Eu acho que eu vou morrer Pera ai Eu tive uma ideia Eu tive uma ideia Oh! Tem aqui rosas Tem aqui rosinhas para minha girlfriend Não pera 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 ai pera ai Pera ai Bob Bob eu estou a brincar Bob construtor eu estou a brincar Bob Bob eu estou a brincar Bob Pera ai Calma realmente eu estou a brincar tá Olá Bob Estou aqui Estou aqui Não, demora muito a partir bloco, eu esqueci-me dessa parte Eu esqueci-me dessa parte Eu esqueci-me dessa parte Peraí, peraí, calma, calma Eu vou matar este bobo Eu vou matar este bobo, eu não quero saber Eu vou conseguir matá-lo, eu vou conseguir matá-lo Ai, nossa senhora, eu vou morrer Eu vou acabar por morrer, pessoal Eu vou acabar por morrer Peraí, calma, vamos recuperar a vida Eu vou conseguir matar este bobo, nem que eu faça, não sei Nem que eu, nem que eu, não sei Não sei, o que é que eu tenho que fazer Ai, mano, eu vou acabar por morrer, peraí Como é que eu vou matar um bobo lagado Eu sou muito burro, mano, também Eu vou tentar matar bobs lagado Olha que caraças, sou muito burro Pera, deixa eu ver, onde é que está o buraco Está ali, mano, mas eu tenho medo Eu tenho medo de fazer alguma coisa com este buraco Ai, não De onde é que eu levei este dano? De onde é que eu levei este dano? Fiquei com um coração de vida? Pera, eu, pera, calma Calma aí, calma aí Calma, calma Sem pânico, calma aí Mano, eu tenho que recuperar esta vida, mano Eu tenho que conseguir recuperar a vida, mano Meu Deus do céu Pera, pera Onde é que eu posso? Pera, calma, calma Pega Ai, ai, ai Eu estou com medo, mano Eu estou com medo Pera, entra aqui no buraco E abre mais uma Isso, isso Tranca Pronto, tranquei Ok, estamos bem agora Estamos bem Olha, vem ali alguém Vem ali alguém Eu não sei quem aqui é Oi? Bob? Tudo bem? Tudo bem, Bob? Pera, eu acho que já está a começar a deslagar, pessoal Acho que está a começar a deslagar Mano, eu não quero que o Bob caia em cima de mim Eu não quero que o Bob caia em cima Estou com medo Eu não quero morrer Realmente eu não quero morrer, mano Realmente eu não quero morrer Ok, partiu o bloco Ah, não, não, não Eu estou a brincar, Bob Eu estou a brincar, Bob Eu estou a brincar, Bob Bobzinho, Bobzinho, Bobzinho Bobzinho, Bobzinho Eu estou a brincar, Bobzinho Bobzinho, eu estou a brincar, Bobzinho Não, eu matei-o Dropou alguma coisa? Eu acho que não dropou nada, mano Ele não dropou nada Eu consegui matá-lo logo no momento em que ele me matou Estou bem triste Eu não sei para onde é que eu era Não sei Estou? Para onde é que eu fui? Eu acho que tinha vindo para... Ai, está ali Está ali a latest death Ok, boa Eu posso ir lá ver Se calhar o Bob dropou alguma coisa Vamos lá ver, pessoal Vamos lá ver A nossa aventura contra o Bob correu até que vem Ih, nós temos florzinhas Nós temos florzinhas que nós podemos tentar engatar a nossa musa A nossa mulher A nossa namorada Nossa namoradazinha linda Linda do nosso coração Meu Deus do céu Do nosso beijinho Do nosso amor Do nosso carinho O que é que eu estou a dizer? Não sei O que é que eu estou a dizer? Não sei, mano Eu estou bem empolgado com esta série de pequeninos Mano Há muito tempo que eu não fazia uma série assim, mano Que fixe, caraças Que fixe, mano Ok Eu tenho de ver se eu consigo encontrar a mulher Porque eu acho que nem ela viu que eu existia Então, tipo Eu sou tão pequenino que eu acho que nem ela reparou que eu existia Nem ela percebeu que eu estava do lado dela Está ali Vem cá, mulher da minha vida Vem cá, mulher da minha vida Eu tenho aqui flores para ti Eu acho que é com flores Eu acho que é com flores Não deu Consegui Tenho uma namorada Eu sou um bebê Eu sou um bebê com namorada Mano Mano Ai Eu perdi a minha namorada Eu perdi a minha namorada Para um criminal Para um criminoso Eu não acredito nisto Mano Eu vou atrás de ti Eu vou atrás de ti, namorada E o pior é que eu perdi o ponto do Bob Eu perdi o ponto do Bob Mano Queça lixo Eu quero a namorada Vem cá, namorada Namorada Ai, ela vem atrás de mim Tu és tão linda, namorada Tu és tão linda Vamos tomar banho Vem cá, namorada Vamos tomar banho O que eu quero Eu quero Pessoal, digam aí nos comentários um nome para a minha namorada Eu agora tenho uma namorada nova E eu preciso de comentários vossos com nomes para a namorada Onde é que estava o lago? O lago é lá para frente Exatamente O lago está aqui em frente Vamos tomar banho com a nossa namorada, pessoal Que é para ver Oh, o criminal já vem atrás O criminal está aí a vir E o criminal é rápido E o criminal é rápido Ai, ai, ai Vem cá, filha da mãe Ah, agora estás a fugir Agora estás a fugir, filha da mãe Agora estás a fugir, filha da mãe Toma, toma, porrada, filha da mãe Eu não matei o criminal Não matei o criminoso Ai, o mamantis não, mano O mamantis não Eu estava só a brincar, mano Eu estava só a brincar, mano Eu vou me embora outra vez, mano Eu não sei Eu não tenho casa Eu não tenho nada Tenho só algumas coisinhas Mas Tenho uma namorada Isso é o que interessa Ela já está aqui comigo Namorada Eu tenho-te Para sempre Na minha vida No meu coração Pessoal Eu quero que vocês digam um nome Para eu dar a minha namorada Que eu vou ter filhos com essa namorada Não sei se eu vou conseguir ter filhos com a minha namorada Mas eu quero ter filhos com a minha namorada Porque é que um criminal me matou Se eu tinha morto esse criminal, mano Esse criminoso filho da mãe Onde é que ele está, mano? Onde é que ele está, mano? Eu vou arrebentar-lhe essa boca, mano Eu vou arrebentar a boca dele Eu estou aqui com a mega espada, mano Ai, não, mas eu... Ai, que susto Não, foi a minha namorada que se ponou aqui Ok, pronto Vem cá, vem cá, namorada Vem cá, namorada Vamos tomar um banho Vem cá, namorada Vem aqui para a aguinha Vem, 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 vem Oh! Ela é gata Ela é gatinha Ela é linda, pessoal Eu tenho uma namorada linda, pessoal Mano, aquela é uma loira Não, 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 não É a minha namorada Não vou enganar a minha namorada Não vou trair a minha namorada Já, logo no primeiro episódio Ó, pessoal Espero que vocês tenham gostado Deste primeiro episódio De Pocaninos Se vocês gostaram da nossa casa Deixem o nosso like Por ainda se gostaram muito Comentem o que vocês acharam Digam se vocês querem Que esta série continue aqui no canal É uma série multiplayer Com o pessoal todo da ADR Os links de toda a gente Estão na descrição Para vocês poderem ver As visões de todo o mundo E dos episódios de todo o mundo, tá? Então, espero que vocês se divirtam demais Assim como eu estou me a divertir Para caralhos Há muito tempo que eu não me divertia tanto A fazer uma série nova Então, por favor Mano, deixem mesmo o vosso like E Mano, digam-me um nome Para a minha namorada, tá? Que cabeça gigante Digam-me um nome aí Para a minha namorada, tá bom? Que é muito importante Porque eu não quero lhe estar Sempre a chamar a namorada Eu quero dizer pelo nome dela Ou... Estão a entender? Ya, é isso Like, favorita, comentem mais uma vez Eu espero que vocês tenham gostado E até a próxima Fiquem bem